João Paulo Ferreira da Conceição, de 21 anos, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira no bairro Jardim Carolina. Ele é o principal suspeito de ter cometido assalto a uma farmácia na última terça-feira. Tinham ali dois elementos que ingressaram na farmácia com capacetes, armas de fogo e anunciaram o roubo. Os nossos investigadores prontamente começaram a fazer levantamentos na cidade para obter indícios da possível autoria desse crime. Na data de hoje, durante uma diligência e um cumprimento de mandado de busca e apreensão, eles se dirigiram até o bairro Jardim Carolina e já identificaram a pessoa do João Paulo, vulgo Maranhão, estava ali na praça principal do bairro. Eles já sabiam que ele tinha envolvimento nesse roubo, mas o motivo da diligência hoje foi o fato de ele estar sendo investigado em outro inquérito policial. Então existia um mandado de busca e apreensão expedido para a residência dele. Os nossos policiais chegaram, se identificaram e convidaram que ele fosse até a residência para poder ser feita essa busca. Durante os trabalhos de busca ali, foi encontrado um revólver calibre 38, de 6 polegadas, nickelado. Vocês fizeram as imagens dessa arma, que foi a arma utilizada no crime. Prontamente foi dado voz de prisão a ele. Ele foi conduzido aqui até a delegacia de polícia. Nós imediatamente chamamos a vítima da drogaria Maranhão para que fizesse o reconhecimento. Ele foi reconhecido como sendo o autor do roubo e a arma também foi reconhecida como a que foi utilizada durante o assalto. João Paulo foi detido em flagrante pela posse irregular da arma de fogo e também pelo crime de falsa identidade, já que ele tentou mentir o próprio nome a fim de despistar os policiais. Mas para ficar preso também pelo assalto, a polícia ainda precisa de um outro procedimento, uma vez que já acabou o período do flagrante. Assim que a gente concluir esse auto de prisão em flagrante, também estaremos representando pela decretação da prisão preventiva dele. Uma vez que o roubo que ocorreu lá na drogaria Maranhão foi no dia 12, então nós já não teríamos mais uma situação de flagrante em relação a esse crime. De toda forma, ele está autuado pela arma e pela falsa identidade, eu acredito que ele vai ficar preso também por esse roubo, menos um assaltante aí nas ruas do nosso município. Sobre o outro envolvido no roubo, a polícia ainda não sabe quem é. Eu ainda não procedi o interrogatório dele, mas durante o interrogatório eu vou tentar obter essa informação de quem seria o coautor desse roubo. Mas a princípio a polícia ainda não tem esses indícios. Obrigado. Obrigado.